E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos também, que são demais mesmo aqui no canal E estamos aqui em uma das grandiosas obras de infraestrutura e mobilidade urbana que a gente fez aí no último episódio, né A gente modificou bastante aqui, né, da estrutura de... enfim, do centro das avenidas aqui mesmo Na verdade não foi tanto assim, vai, mas alguns entroncamentos e cruzamentos a gente melhorou aqui E resolveu os problemas de trânsito a ponto de que junto com a expansão das ciclofaixas e ciclovias aí A gente conseguiu voltar ao pico de... é, eu tinha voltado aos 87% de trânsito, agora tá 74% Acontece! E isso tá sendo causado por quê? Vamos dar um zoom out aqui que a gente consiga observar Eu imagino que seja por causa da avenida principal mesmo, né Tá dando pra ver que claramente foi uma região que inclusive a gente não mexeu, né Os bondes aqui e tudo mais Inclusive esse bonde tá bugado Isso não é a primeira vez que acontece Já aconteceu algumas vezes Olha pra você ver, galera Eu não sei se é o mod que tá bugando, tá Ou se tem alguma coisa a ver aí com... enfim, mano O jogo mesmo, o último update que teve ou coisa do tipo Mas não é a primeira vez que a gente vê um bonde bugando assim E causando desgraça no trânsito, tá? Por causa dele Menos mal, né Menos mal, mas meio ruim também Porque, né, eu acabei agora tendo problemas com bug Mas tudo bem A gente só tirar ele que o trânsito começa a voltar ao normal, tá? Atrasou a porra toda aí, né, mano? Mas tá tudo bem Vamos dar uma olhada aqui Aí, já subiu pra 80% já Vai voltar ao normal Bem que eu achei estranho, né? Vamos 704, 200, que anticlimático Pensei que o danço tava bom Mas tá bom mesmo De qualquer forma Bora lá então Porque hoje a gente vai voltar às expansões da cidade, tá? E a gente vai voltar com a expansão em dois jeitos, tá? Pra expandir rápido mesmo aqui Porque, cara, eu já tô querendo chegar no ponto de fazer o aeroporto Meu Deus, tá coçando aqui fazer um aeroporto e um porto cabuloso, tá? E expandir bastante a cidade com os outros lados também Mas antes eu preciso de garantir que o que a gente já tenha funcione bem, né? E nesse caso, a gente ainda precisa de bastante trabalhador E a primeira coisa que a gente vai fazer pra aumentar a população E que com certeza vai aumentar bastante É zonear esta parte central da cidade Que inclusive eu não preciso mais desse crematório Eu posso tirar ele Zonear essa parte central da cidade com alta densidade Isso aqui era o antigo distrito industrial Que não é mais um distrito industrial A gente transferiu ele pro distrito novo industrial Que a gente tem aqui em cima agora, né? Nessa parte aqui Que inclusive a gente melhorou bastante o trânsito aqui, né? No último episódio E além disso também Essa aqui é uma região que necessita bastante de trabalhadores e pessoas Porque é uma região de escritório Se a gente for pegar um escritóriozinho aqui Vamos pegar um prédiozinho de escritório Tem, sei lá, 150 trabalhadores, né? A gente já viu um escritório aqui que tem tipo 500 trabalhadores, né? E ó, aqui já tem 250 quase Então é muita gente, né? E querendo ou não, isso aqui é uma região muito valiosa De alto valor Que atrai muito o rico Que é justamente a galera que trabalha nos escritórios A galera de alta qualificação, né? Inclusive se a gente for olhar aqui dos lados A gente vai ver exatamente isso, né? Nesse prédio aqui, ó Basicamente a maioria da galera é altamente qualificada Aqui também Aqui também Em toda essa região do centro Boa parte da população é altamente qualificada, tá? Sendo que na verdade A população altamente qualificada da cidade É só 16% da população E dá pra ver até por esse menu aqui, né? Onde tá a azulzinha, onde tá morando a galera altamente qualificada Bem próximo aqui dos escritórios, né? Em área de alto valor em prédio Enquanto a galera Mais da plebe O proletariado Tá mais pro subúrbio, né? Assim como a gente já esperaria que fosse mesmo, né? Mas enfim A gente hoje vai focar na expansão pro lado De cá A gente vai expandir pra esse lado aqui E aqui eu já tava dando uma olhada Antes mesmo de começar esse episódio Inclusive tem umas estradas de terra aqui Eu só não queria upar elas, mano Porque vai dar aquele problema De diminuir a população de novo Mas eu acho que eu vou fazer isso hoje, talvez Já vou asfaltar essa bodega toda aqui Já vou deixar tudo bonitinho Porque é uma falta de vergonha na cara A gente expandir a cidade pro lado de cá E não asfaltar isso daqui de uma vez, né? Mas O que a gente tá vendo aqui É um loteamento Que provavelmente vai se bifurcar Por quê? A gente tem aqui a parte da orla Que é bem mais plana, né? Não que ela seja 100% plana Mas ela é bem planinha Então dá pra ver claramente Ela vai até aqui nessa parte antiga Que é o meu objetivo Eu quero chegar aqui perto, tá? Dessa área aqui Pra depois a gente fazer um parque Algumas coisas aqui Talvez, inclusive Eu vou fazer umas zonas de hotel Aqui perto e tal Uma área mais turística, tá? Mas A expandir a cidade pro lado de cá É crucial pra isso Na verdade eu poderia Já fazer alguma coisa isolada ali Mas eu realmente Tô precisando expandir a cidade Então a gente junta os dois, né? E além disso também A gente pode observar Que tem a parte mais pra cima, né? Porque a serra nessa parte aqui Diferente de toda essa parte aqui da cidade Aqui dá pra ver claramente Que a serra começa Bem mais perto da orla, tá? Então basicamente Esse loteamento Vai ficar dividido em dois, né? A gente vai fazer a parte baixa dele Que vai ser a parte próxima da orla E a parte alta dele Que vai ser justamente Nessa parte aqui Nessa parte de cima aqui Mais montanhosa Essa parte mais montanhosa É bem provável Que a gente não vai ter Um aproveitamento de terreno Tão bom, né? E o óbvio Muito acidentado Terreno e tudo mais, né? Mas a gente também Vai expandir pro lado de cá, tá? Depois é bem provável Que a gente vai fazer Algumas estradas expandindo aqui Até porque a ideia depois É a gente aproveitar O máximo de espaço Da ilha toda, né? A gente já deve ter aproveitado A de zona construível Da ilha Uns, sei lá 15% Algo assim Porque essa parte aqui É bem plana Então, tipo Eu ainda tenho Bastante espaço Pro lado de cá Pra expandir Inclusive eu quero aproveitar Esta área aqui Pra um belíssimo Distrito industrial No futuro, tá? Mas é qualquer forma Enquanto a gente não resolve Os problemas aqui A gente não vai ainda pra lá Então a gente vai começar Isso aqui agora Pontos importantes, tá? Expandir a nossa ciclovia Pro lado de cá Assim como também As linhas de bonde E tudo mais É muito simples, tá? Basicamente eu vou pegar Essa linha de bonde Que vem por cima aqui E ela vai depois expandir Pra atender a parte alta Do loteamento Aqui nessa parte E depois a gente vai Expandir também Essa linha de baixo Aqui de bonde Pra atender a parte baixa Do bairro Que a gente vai elutear agora, tá? Então meio que já tá Basicamente pré-definido Como é que a gente vai Atender essa região Tá bem, enfim Sustentável esse crescimento, né? Bora lá então Fazer essa parada Vamos ver como é que vai ficar E vamos ver se a gente Consegue chegar aqui Pra quem sabe Até mesmo no próximo episódio A gente já não começa A construir um parque aqui, né? Enfim, bora lá então Vamos começar Tá curioso pra saber Um pouco mais Sobre o que acontece No dia a dia E nos bastidores Aqui no canal Dá uma olhada No Linktree aí Que o nosso Instagram Tá lá, certo? Tchau 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 E galera Temos aqui então O nosso mais novo Empreendimento Residencial e comercial Que já tem algumas Regioezinhas ali Que eu deixei separado Pra gente depois fazer Provavelmente Alguns distritos Hoteleiros E mais focados Na indústria do turismo mesmo, tá? Mas acabou que essa região aqui Deu pra aproveitar mais o terreno do que eu imaginava Eu fui tentando, né, não Aplanar tudo, então eu deixei Os pontos mais Com um relevo mais acidentado ainda Em evidência, dá pra ver até que tem tipo Uma faixa verde aqui no meio, que é onde tem um Barrancão que divide a parte alta e a parte baixa Aqui do nosso loteamento Mas não só, né, aqui também tem A parte mais acidentada da serra Que começa ali pra cima e tudo mais Mas acabou que deu pra fazer mais ou menos dois Planaltos aqui, tá? A parte baixa, né, que a gente já tinha visto que Basicamente eu não precisei de fazer nada de terraformação E aqui em cima deu pra aproveitar Esta parte aqui, né Que foi até bem grande, na verdade E além disso também, como a gente pode observar Como é que ficou as avenidas, né Cada uma tendendo uma parte Uma indo pra parte alta e outra indo pra parte baixa Inclusive já com um ponto De extensão aqui E finalmente a nossa avenida, pelo menos até então Acabou de chegar no seu limite Tá? A gente fez aqui Um final pra nossa avenida aqui Inclusive até a pinguelinha aqui De entrada aqui pra esses cais Gerou um caminho Isso é legal porque Isso significa que os pedestres Podem passar por cima Dessa pinguelinha aqui, tá? Dessa ponte aí Ou seja, dá pra gente fazer um parque aqui Usando essas pontes que o jogo já tem Já no mapa Muito legal, tá? Porque se ele gerou o caminho É porque o jogo já permite isso acontecer Isso é muito bom Eu pensei que não ia ter como não Mas vai ter Então, mais legal ainda Vai dar pra deixar esse aqui bem vivão Mesmo cheio de turista E... Mas apesar de tudo O foco aqui, né? Desse loteamento foi justamente A gente chegar lá A gente chegou A gente já tem uma avenida Que não só termina aqui, né? Bem na entrada ali Mas passa aqui do lado também Ou seja, a gente já tá Com uma conexão urbana Até na região lá Deu uma bela crescida aí A nossa cidade E esse loteamento É bem mais próximo do centro Do que esse daqui Que a gente fez por último também, né? Até os de cima aqui Eu diria que pra chegar no centro Talvez demore um pouco mais Que esses daqui Porque esses daqui É só pegar qualquer uma Das duas avenidas Que corta eles Que eles saem no centro Muito rápido Falando de ir muito rápido Aqui em cima depois A gente tem que estender O nosso anel rodoviário, tá? É bem provável Que eu vou fazer novas conexões aqui Com essa parte nova da cidade, tá? Umas novas entradas e saídas, né? E ela vai passar aqui por cima, né? Pela parte acidentada aqui Eu já mais ou menos Tenho uma noção aqui De como é que ela vai passar aqui Inclusive, tá? Depois a gente tem que fazer Isso daí também Mas agora A gente já terminou aí Esse loteamento Que eu vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou A parte estrutural dele, né? Basicamente, então Além dessas duas avenidas Vocês podem observar Que eu fiz aqui Duas avenidas com ciclovia Então a gente já tem ciclovia Atendendo essa região aqui Tanto com um eixo descendo aqui Quanto também Dois eixos novos aqui Cortando Essa serra, né? Essa parte aqui Essa montanhosa aqui Que divide a parte baixa E a parte alta Do loteamento novo, tá? Então aqui a gente já tem Bicicletas que vão começar a andar Galera, hein? Que vão mudar pra cá Já vai poder pegar sua bike E cruzar a cidade Porque o nosso sistema cicloviário É todo emendado, né? Vai de um ponto a outro Esse é o mais importante De garantir, né? A gente comentou no último episódio Mas além disso também A gente tem aqui Na parte de cima Um monte de estrada Contornando a serra E na parte de baixo Como era muito plano Não teve muito o que fazer Só a avenida mesmo Contornando a ordem dela A gente fez ali Todos os quarteirões Em paralelo com essa avenida Pra basicamente todas as casas Ficarem viradas pra praia Essa é a intenção No final das contas Por isso que a maioria Dos loteamentos Nosso sempre faz Com um quarteiro virado Pra praia mesmo, né? Em paralelo com a avenida Da praia Mas enfim A gente deixou Esse espaço vazio Esse espaço vazio E esse espaço vazio Além de alguns outros Quarteirõezinhos aí Que provavelmente Eu vou fazer Alguns atrativos turísticos Sei lá Centros de exposição Essas coisas Porque essa região aqui É bem prova Que ela vai ser bem turística Mesmo, tá? E não só isso Também já tá pronto aqui Pra gente estender O link de bonde Até lá na frente também Mas eu tenho que fazer Serviço público também E outras coisas, né? Acabou que a parte Mais acidentada Desse loteamento Foi a subida aqui Né? Essa partezinha aqui Subindo aqui Ficou bem acidentado Mas ela Não tinha muito o que fazer Né? Ainda deu uma planada boa aqui E querendo ou não Como ela tava meio que com Apesar de acidentada Bem montanhosa Bem inclinada Ela tava bem regular Aí eu acabei decidindo Lotear também, né? E eu acho que vai dar bom No final das contas Inclusive ela já tá Expandindo pro lado de cá A galerinha já tá Mudando pra cá Bom sinal, tá? E além disso também A gente tem essa avenida Né? Que ela bifurca aqui E depois ela desce Aqui até lá embaixo Passando do lado Aqui desse cais antigo Que inclusive A gente tem essa avenida Que vem pra parte alta Do loteamento Que aqui em cima Eu também tô querendo Fazer alguma coisa Em relação ao turismo, né? Bem a parte alta Mesmo aqui De cima Que depois também Eu provavelmente vou fazer Essa avenida estendendo Pro outro lado aqui Pra atender O que a gente vai conseguir Cidade do lado de cá, né? O lado de cá Inclusive ele é bem acidentado Tá? Muito acidentado mesmo, né? Então dá pra ver Que aqui não vai ter Tanto espaço Pra gente lutear assim Então também é um bom local Pra gente investir em turismo, tá? Toda essa região aqui Essa parte Essa península Que vamos dizer assim Tá boa pro turismo, tá? Inclusive a gente tem Uns valões aqui, né? Nossa, parece que Tinha alguma coisa passando aqui Vocês tão vendo? Que tem tipo Certinho aqui Um caminho Que parece que seria um rio Sei lá Vou passar uma rodovia aqui, hein? De qualquer forma É isso, tá? Nossa cidade agora Já deu essa crescidinha E no próximo episódio Eu provavelmente vou investir Um pouco aqui Na indústria do turismo, tá? Isso vai gerar Um pouco mais de emprego Mas não vai gerar Tanto emprego assim, tá? Porque o turismo Querendo ou não Trabalha com comércio E o comércio Não gera tanto emprego Boa parte do problema De emprego aqui na nossa cidade Veio por causa dos escritórios, tá? Que enfim A gente viu, né? Um prédio de escritório Pode gerar até 500 empregos Então acaba que Isso não vai distorcer Tanto o mercado de trabalho Vamos dizer assim, né? O que eu notiei De zona residencial aqui Com esse tanto De zona residencial Que a gente notiu aqui Com certeza não vai ser Tão problemático E inclusive Vale a pena dizer A nossa zona de alta densidade No centro Já tá com boa parte Dos preços levantados Ainda tem um espacinho ali, né? Pra levantar um pouco mais E além disso E além disso também A minha população já bateu Já tá quase batendo 38 mil, né? Então Inclusive estamos com muita grana O problema financeiro Já não existe mais Inclusive na verdade Eu diria que A gente talvez pudesse Até dar uma reduzida Nos impostos Vou reduzir 1% Em todos os impostos Aí pra 11% Pra ver se a cidade Dá uma desembolada Um pouco mais rápido, né? Vamos ver se ela consegue Desenvolver mais aí Perfeito E é isso Vou encerrar este vídeo Por aqui então Próximo episódio A gente vai focar aí Nessa parte aí Do turismo E depois Eu ainda quero dar Uma reforma em toda a orla Tanto na parte de cá Quanto na parte de cá também Essa parte que a gente também Não construiu praia Nem nada Eu quero deixá-la bem ativa Nessas orlas Do jeito que a gente fez aqui Cheio de praias E tudo mais E a gente aproveita também Já estende a linha de bonde Pela orla aqui Até nessa região turística Que a gente vai construir E quem sabe A gente funda também As primeiras empresas De táxis Que até agora Eu não fundei Né? Tá na hora E é isso Tamo junto meus queridos Se vocês curtiram Não esquece Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem seus amigos E é nóis Valeu Tamo junto Fui